No Carnaval de São Paulo deste sábado, Gretchen foi um dos maiores destaques do desfile do Agrada Gregos. A cantora e dançarina, conhecida como a Rainha dos Memes, viralizou mais uma vez nas redes sociais. Durante o início de sua música de sucesso, Fikile Bumbum, uma repórter da Globo News tentou entrevistá-la. Porém, assim que os primeiros acordes da música começaram, Gretchen iniciou uma performance de dança altamente performática e ignorou completamente a jornalista. Gretchen, tudo bem? Estamos ao vivo na Globo News. Como é voltar depois de dois anos? Então a apresentação da Gretchen começando agora. Vamos ouvir um pouquinho. Gretchen, tudo bem?